Jonas pode ser uma representação de Cristo pelas semelhanças entre a vida deles. Isso é evidenciado pelo que Cristo disse aos escribas e fariseus, pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. No Antigo Oriente Próximo, serpentes marinhas ou leviatã representavam a morte e o inferno. Ao ser engolido por um grande peixe, Jonas foi engolido pelo monstro da morte e depois trazido de volta à vida. Um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O nome Jonas é a palavra hebraica para a pomba, que é o símbolo da paz. De maneira semelhante, Jesus é a verdadeira fonte da paz e iniciou seu ministério com o sinal da pomba e da paz em seu batismo. As pombas também ocupavam um lugar importante no sacrifício no templo. Elas prefiguravam e indicavam o grande e último sacrifício, feito por Jesus Cristo, tal como o Senhor ensinou que todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho dele. O ministério de Jonas presta testemunho de que Jesus é o Cristo, a verdadeira fonte de paz eterna.